Oi, gente! Bem-vindo ao nosso canal! Oi, pessoal! Se inscreva no canal e dê o like, ative o sino e dê a notificação em 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, tudo pronto? Então, bora lá! Hoje a gente vai ler uma historinha! Vai ser essa daí, né? Conhecida, mas eu chegava aí, mas no bosque próximo à fazenda das ovelhas, vive um lobo. Os outros animais morrem de medo, mas esse lobo incomum nunca atacou ninguém. Ele é vegetariano. Não, gente, ele não é nosso ancestrais, não. A gente ama carne. Mil vezes a gente come, só que a gente prefere carne. A janela é que ele é incomum. Tá, tá, quer saber? Bora continuar a história logo. É mesmo, bora logo! O fazendeiro está preocupado que o lobo devore seu rebanho, pois não sabe que ele é vegetariano. Calma aí, vou fechar a janela. O meu celular tá molhando, tá chovendo. Calma aí, gente, nem está de alvo no céu. Continuando, se o lobo nunca atacou ninguém, o fazendeiro tem que saber que ele é vegetariano, por amor de Deus. Tá, bora continuar logo. O filho do fazendeiro, um menino muito animado, gostoso, hein, gente? E vem tentando histórias sobre o lobo. Ele, dizendo que está sendo atacado, pede isso por socorro. Menino mal educado, hein, gente? Não é mal educado, agora é barulho de verdade. Vai, vai, bora. Quando o fazendeiro vai socorrê-lo, acreditando que o lobo está para achar, atacar o garoto, dar gargalhadas até rolar. Esse menino, que é filho desse daqui, é gostoso, hein? O fazendeiro furioso dá uma bronca no menino e pensa que quando ele realmente estiver em apuros, ninguém vai ajudá-lo. É mesmo, gente? Ninguém vai ajudá-lo quando estiver realmente em apuros. O lobo descobre as mentiras do menino e decidirá a fazenda explicar para todos que não havia motivo para temê-lo. No caminho, encontraram o filho do fazendeiro e não o tempo de começar a falar, pois o menino com medo só pode agritar. E não gostoso, hein, gente? Calma aí. Foca! Foca, 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 foca. Gostoso mesmo, né? O menino fica surpreso, pois ninguém aparece para ajudá-lo. Todos pensam ser mais uma das suas mentiras. O lobo voltou para o bosque sabendo que com esse susto o menino aprenderá a misturar. Gente, agora eu estou pensando, será que ele comeu? Ele não era vegetariente. Gente, o vídeo está bem curto, então bora conversar um pouquinho sobre essa história. Primeiro vai ser para a Mel, porque eu te vejo. Tá bom, mas depois vocês vão conversar comigo. Deus se comadem com barulho porque está chovendo. Mas, gente, nunca mentem. Não fica gritando por nada, porque quando precisar de verdade, não vai dar ajuda. A gente sempre tem que ser verdadeiros por todo mundo. Então, por favor, gente, não grita. Por amor de Deus, só faz isso. É muito simples, essa coisa é tão simples. Pois é, gente, às vezes pode acontecer coisas boas, mas igual na escola, às vezes... Não, na escola não. Na história, às vezes acontecem coisas boas. Igual aconteceu com o menino. Tomara que ele ficou bem. Agora, gente, a gente vai ter que ir. Então, se você já clicou no like, se inscrevou no canal e ativou as notificações. Um beijo e tchau. E se não, cinco segundos de novo. Cinco, quatro, três, dois, um. Beijo, tchau. No coração de você e de você também. Beijo. Tchau, fala o contrário. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.